Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre The Umbrella Academy que seria aí uma série também de um monte de personagens muito legais aí que tem superpoderes, vocês já devem ter ouvido falar de The Umbrella Academy é uma série que possui um CGA View, então caso você nunca tenha assistido essa série e tá procurando um motivo pra assistir vai tá aparecendo aqui no card pra você dar uma olhada e conhecer mais sobre essa série incrível da Netflix E é claro, o vídeo ali é sem spoiler, tá bom? Mas por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô fazendo um vídeo aqui sobre Umbrella Academy? É porque recentemente ficamos sabendo da data de estreia de The Umbrella Academy 3, que seria a terceira temporada da série e a gente sabe que a segunda temporada terminou com algumas questões em aberto que a gente vai tá falando hoje e nós vamos estar vendo também ali um pouquinho sobre o anúncio da data da terceira temporada, né? Vamos discutir sobre isso e vamos assistir juntos também Nesse vídeo vai ter muita coisa legal sobre essa série, então fica aí comigo até o final pra você saber um pouquinho mais sobre a Sparrow Academy, né? Quem é fã de Umbrella Academy vai saber bem aqui o que eu tô falando Eu entendi a referência Coisas relacionadas ao lançamento da terceira temporada, o que a gente pode esperar e várias coisas desse tipo Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries, gosta de Umbrella Academy E bora lá, vamos continuar aqui o nosso vídeo, né? Aliás, vamos começar oficialmente o vídeo sobre Umbrella Academy Assistindo o teaserzinho, eu acho que não dá nem pra chamar de teaser isso, né? Foi tão curto Eu chamei de Sneak Peek, que é só uma olhadinha, uma coisa bem rápida ali Pra anunciar a data de lançamento de Umbrella Academy, que seria dia 22 de maio Não, desculpa Que seria dia 22 de junho Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu fonezinho, né? O meu fone humilde e brilhante, assim como o meu microfone Pra gente assistir juntos aqui esse anúncio, né? Esse vídeo que trouxe aí o anúncio pra 22 de junho Vamos lá Foi Netflix Teve toda uma questão muito louca, né? Ó, a Sparrow Academy, encontrando a Umbrella Academy novamente, é bem onde a gente terminou de assistir Um monte de gente que a gente não faz a menor ideia E foi isso Mas enfim, gente, vocês viram aí que o Sneak Peek foi super rápido, né? Porque a gente foi deixado exatamente onde fomos vistos pela última vez ali na segunda temporada Tem a galera da Umbrella Academy, é isso Um pessoal que a gente não conhece Esses são os membros da Sparrow Academy A gente só conhece o Ben dessa galera, né? Aliás, uma versão do Ben E tem até um cubo que voa ali, mano Então é um negócio que a galera ficou muito confusa Ficou muito assim, meu Deus, o que que isso quer dizer? E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas teorias, algumas coisas, né? Umas informações, acima de tudo, relacionadas à Sparrow Academy Que tem informação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar É que a segunda temporada de Umbrella Academy acabou com os nossos personagens Retornando pra linha do tempo deles, né? Eles estavam ali na década de 60 Metidos em um monte de treta num lugar ali chamado Dallas Essas tretas que envolviam o assassinato do presidente John F. Kennedy Então basicamente a gente tinha uma parcela de pessoas que queriam que o presidente fosse assassinado Pra, né, ficar na linha do tempo correta e esse tipo de coisa E tem umas pessoas que não queriam que isso acontecesse, né? Porque afinal de contas, se você fica sabendo de um assassinato antes Você tenta impedir toda essa questão, né, meio ficcional aí Mas no final das contas, né, o que importa é que eles conseguiram retornar ali pro tempo deles Supostamente Só que quando eles retornam, eles veem outra comunidade ali de super-heróis na Umbrella Academy Que nem se chama Umbrella Academy mais Se chama Sparrow Academy Isso tudo porque, na real, os personagens, numa conversa ali com o Hargreeves, né, que é o pai deles Eles acabam falando muitas coisas do futuro ali pro pai deles, né Então, naturalmente, como o pai deles viu que algumas coisas deram muito errado nessa criação aí das crianças Talvez ele tenha prosseguido pra outras crianças, né Mas antes de mais nada, antes da gente começar a entrar aqui na vibe das teorias e tudo mais Mas eu já quero adiantar pra vocês, pra quem não sabe, é claro The Umbrella Academy é baseado em histórias em quadrinhos E, na real, eu tô com elas aqui na mão pra mostrar pra vocês, ó Por enquanto só saiu esses três volumes de The Umbrella Academy Cada um compõe uma temporada, então o primeiro seria esse aqui Essa é a primeira capa A segunda seria essa, que tem o Five aqui carregando um riflezinho, né Tem até aqui, ó, Dallas, que é onde se passa a temporada, como eu tinha dito pra vocês E a terceira, né, seguindo essa teoria de uma HQ pra cada temporada Tem aqui na capa a Allison Sim, essa personagem é a Allison Eles são muito diferentes no quadrinho, tá, gente Eu quero deixar isso muito claro desde o início Esse volume tá intitulado como Hotel Oblivion Que a gente já já vai falar um pouquinho mais sobre isso Mas o ponto é que eu queria trazer aqui, né, mostrando as HQs e tudo mais É que as HQs são muito, mas muito diferentes da série Eu diria que The Umbrella Academy é uma adaptação, assim, que praticamente se reinventou Sabe, em questão de trazer o material das HQs pra série e tudo mais Tem alguns pontos que eles mantiveram Só que os personagens da série, por exemplo, são muito mais desenvolvidos A gente fica mais apegado aos personagens da série do que no quadrinho Pelo menos foi essa a experiência que eu tive Mas, por outro lado, as HQs são extremamente violentas É, tipo, um tom totalmente diferente O que justifica eles terem mudado um pouco o tom na série Porque talvez eles queriam abranger um público maior, né Ter uma pegada mais divertida, esse tipo de coisa Que eu, pessoalmente, acho que funcionou muito bem É um dos motivos que eu gostei de Umbrella Academy Foi esse Só que nos quadrinhos o negócio é mais violento Eles são menos apegados uns aos outros Tem todo aquele senso de equipe e tudo mais Só que Umbrella Academy é muito futurista Nas HQs, especificamente Então, assim, você pisca e os caras estão na Noruega E depois eles estão no Japão E depois estão em Paris Eles fazem missões ao redor do mundo todo E não só uma coisa fechada nos Estados Unidos Igual mostra na série Então, em alguns momentos, a leitura pode até ser um pouquinho confusa Só que igualmente envolvente Eu gostei muito Eu terminei recentemente essas três HQs aqui Eu já tinha lido a primeira Eu demorei um pouco mais pra ler a segunda e a terceira Mas é muito difícil, por exemplo, você pegar o material base E tentar criar uma teoria do que vai acontecer na série Porque foi totalmente diferente, gente Tem muita, muita coisa que é diferente na série Então fica assim Não dá pra você se basear na HQ pra tentar adivinhar a série É um pouco mais difícil fazer isso O que é totalmente diferente se você for ver outras séries Que se baseiam em quadrinhos Como, por exemplo, The Walking Dead Que tem muitas coisas dos quadrinhos Eles mudam ali e aqui, né? Alguns detalhezinhos Inclusive, se você for fã de The Walking Dead E tá curioso, curiosa em relação a essas diferenças Também tem um vídeo aqui no Plantão Geek Sobre as diferenças da HQ De The Walking Dead para a série Mas o ponto é que The Umbrella Academy Ele faz uma volta muito grande pra contar as coisas E durante esse percurso Eles vão adicionando detalhes sobre os personagens Por exemplo, uma mudança muito brusca Que eles fizeram no quadrinho Que não existe na série Que é uma coisa, entre aspas, besta Só que eu achei um grande ponto aqui no Umbrella Academy Que talvez, vai que, não sei Acontece na série também Mas o personagem Luthor e o Number Five Eles são irmãos gêmeos E isso nunca é contado na série Talvez eles nem façam isso na série, tá? Tipo, que não é uma coisa relevante Relevante Só que foi uma informação que eu falei Caramba, não esperava que eu ia ver isso, entendeu? E tecnicamente era pra ter contado isso na segunda temporada Porque acontece na segunda HQ, né? De Dallas O segundo volume, aliás Ele não é seu irmão E você também não é meu irmão Então assim, a única coisa, né? Agora entrando oficialmente no campo das teorias A única coisa que a gente sabe Sobre a Sparrow Academy Nos volumes É que eles só aparecem No final desse último volume aqui, gente Então assim Até quem lê as HQs Não sabe direito o que esperar da Sparrow Academy Só sabe que eles aparecem ali pela primeira vez Pra ajudar a Umbrella Academy A enfrentar uns vilões lá Não é essa volta toda dramática Que, meu Deus, voltamos pro nosso tempo E do nada tem a Sparrow Academy Aqui, você vê O primeiro contato não é nem esse Não tem nenhum tipo de viagem no tempo Nesse sentido nas HQs Isso foi uma coisa adicionada na série Mas eles colocaram um elemento Que participa das HQs também Que é a Sparrow Academy Inclusive, não são todos Que a gente sabe dos poderes, tá bom? Eu vou compartilhar aqui Os que é conhecido pelos fãs das HQs Mas a gente ainda não sabe todas as informações Como eu falei Que tem informação Ok Bom, a Sparrow Academy Ela tem o seu líder Que é o número 1 Que divide uma super força, né? Ele não é igual o Luthor, por exemplo Que é metade macaco, digamos assim Você tem um outro personagem da Sparrow Academy Que o número dele não é revelado Que eu achei o poder dele, assim Uma coisa muito macabra Que se eles levarem pra série, ó Vai ser um negócio que vai chocar as pessoas Que basicamente toda a dor que ele inflinge nele Ele consegue fazer outras pessoas sentirem Então é um bagulho muito tenso, né? Tem imagens gráficas, assim, né? Tem uma violência muito explícita no quadrinho Nas partes que envolvem esse número específico, né? Então é como se ele fosse um boneco voodoo ambulante, né? Ele faz toda essa prática aí Pra conseguir enfrentar os seus inimigos Tem um outro número também Que ele tem um poder envolvendo o controle de corvos Então ele pede pra um monte de corvo atacar uma pessoa e tudo mais E esses são os únicos que a gente sabe dos poderes, né? E ainda sobrou aí mais 4 integrantes e um cubo Porque a gente não faz a menor ideia se o cubo tem ou não poderes Mas uma coisa que a gente já pode teorizar bastante aqui Sobre essa apresentação da Sparrow Academy É que a gente tem um rosto familiar ali, né? Um rosto, no caso, familiar, que é o do Ben Só que ele tem uma enorme cicatriz na cara E a gente sabe, né? Que o Hargreeves, que é o pai ali, entre aspas, adotivo das crianças, né? Ele disse que o Ben morreu por conta de uma falha do grupo, né? Ele foi ferido fatalmente, o Ben, quando ele era muito jovem E isso acabou matando ele Como o Hargreeves já sabia dessas coisas por conta da Umbrella Academy, né? Que decidiu falar todo o futuro ali pro Hargreeves na segunda temporada Talvez a morte do Ben tenha sido prevenida de alguma forma Porém, ele ainda se feriu E é por isso que ele tem aquela cicatriz enorme É uma boa teoria, talvez seja por isso que ele é desse jeito aí E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo Em relação aos outros membros da Umbrella Academy Pra mim é muito, assim, óbvio, né? Pode ser que eu esteja completamente errada Mas é o palpite mais próximo que eu consigo fazer Que o Hargreeves olhou aquele grupo de gente desajustada Que tava com altos problemas falando do futuro pra ele E ele simplesmente disse Eu não vou pegar essas pessoas pra adotar, não Essa galera aqui não vai ser as crianças que vão compor a Umbrella Academy Porque nasceu mais de 40 crianças, né? Especiais E o Hargreeves pegou algumas e fez um grupo Ele pôde facilmente ter passado adiante e pegado outras crianças, sabe? Tipo, passa pro próximo Inclusive, numa dessas, a gente pode ver alguns rostos familiares no futuro, quem sabe, né? Como, por exemplo, a personagem Lila, que apareceu ali na segunda temporada Ela falou que ela era uma das crianças especiais, né? Que não foi selecionada Então vai que tem uma versão da Lila aí nessa ajustada nova Que o tempo deu aí pra revelar a Sparrow Academy Eu não acho que ela seja membro da Sparrow Academy, né? Até porque isso não foi revelado Mas, de repente, ela pode fazer alguma participação, alguma coisa pra Sparrow Academy Já que a Umbrella Academy decidiu estragar tudo contando o futuro, né? Mas, enfim, é como eu falei, gente, tem muitas questões das HQs que não foram adaptadas na série E a gente nem sabe se isso vai chegar a ser adaptado ou não Como, por exemplo, a presença do Hotel Oblivion Que é o título aqui da capa do terceiro volume A gente não sabe qual a participação que vai ter disso, né? Que é basicamente um hotel que o Hargreeves possui E acontece várias coisas no Hotel Oblivion Então eu não sei, de repente, qual pode ser o papel desse hotel na terceira temporada Ou sequer mesmo se ele vai aparecer ou não Porque eu acho que ele não foi adaptado diretamente na série Se ele foi adaptado, eu perdi, gente De tão mínimo que foi, sinceramente Então me corrijam se eu estiver errado aí, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir Porque eu acredito que ele não foi adaptado Você é vergonha, professor! Mas, de qualquer forma, no final dessa HQ aqui Dessa terceira HQ A Sparrow Academy aparece pra ajudar a Umbrella Academy E pra mim isso faz pleno sentido Porque eles apresentam um teaser, né? Com a Sparrow Academy e tudo mais Você pode ter vínculos criados da Sparrow Academy com a Umbrella Academy Que pode fazer a gente sofrer no final quando eles forem embora Ou algo do tipo Ou então uma nova linha do tempo pode ser criada De alguma forma que consiga manter todos Eu não sei, né? Pode ser muito confuso toda essa parte Mas eu acho que também vai depender muito dos fãs E o que eles acreditam Em combinação, é claro, com o que os criadores planejaram Que já fica um fato curioso Eu vou jogar um fato curioso do nada aqui Que as pessoas envolvidas com a HQ da Umbrella Academy Como vocês podem ver aqui na capa É o Jared Way e o Gabriel Barr O Gabriel Barr é brasileiro, gente! Vocês sabiam, ó, caso alguém não tenha sabido até agora Tem pezinho brasileiro em The Umbrella Academy, né? Que é uma série que funcionou muito E umas HQs que estão funcionando muito, né? São muito legais, realmente E uma coisa que eu queria comentar Que eu vi muita gente pedindo pra eu comentar Em relação a esse teaser, né? É que, primeiramente, a gente pode ver nesse take da Vânia Que tem ali uma pessoa ali atrás, né? O Hargreeves, provavelmente E muita gente ficou falando Meu Deus, o que aconteceu com o cabelo da Vânia? O que aconteceu com o cabelo do Five, né? Tá todo mundo muito esquisito Então, gente, é porque, assim Eles gravaram depois, né? O Elliot Page, que é o ator que interpreta a Vânia Ele tem o cabelo curto, certo? Então ele tem que colocar um aplique, né? Antes ele tinha o cabelo mais longo e tudo mais Só que agora o cabelo dele é curto Então é óbvio que isso aqui é um aplique barra peruca da Vânia Por isso que tá diferente, né? Que as pessoas olham e falam Nossa, o que aconteceu com o cabelo da Vânia? Por conta disso, peruca é a palavra Assim, de verdade, eu tô me sentindo de peruca O Five é uma questão de take, eu acho Que se ele fizer isso aqui, ó Já vira o cabelo dele normal, sabe? Jogar aqui já fica de boa Só que como teve esse atos, né? Entre a gravação da segunda temporada e a terceira É natural que eles pareçam mais velhos É natural que os cabelos estejam um pouquinho diferentes Que a maquiagem esteja um pouquinho diferente Então esse tipo de coisa acontece mesmo, né? E eu não podia fazer um vídeo de Umbrella Academy Sem falar sobre isso E eu fico me perguntando também Qual vai ser a outra versão da mãe deles, né? Que vai poder aparecer E também se tem uma versão diferente do Pogo, né? Que é aquele macaquinho que ficava aqui na Umbrella Academy Que agora é Sparrow Academy Ou seja, eu tô muito ansiosa pra ver todas as versões novas Dos personagens e o que vai acontecer Porque eu curto bastante essa temática E eu quero saber de vocês O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o Cubo tem poderes? Por que o Cubo tá sendo apresentado como um personagem? Vocês acham que a Sparrow Academy vai ser Amiga dos Umbrella Academy ou não? Ou assim, meio dividido? Vai começar inimigo, depois termina aliado e vice-versa? Eu vou querer ouvir todas as opiniões de vocês Sobre as teorias aí de Umbrella Academy Nos comentários Mas é dessa forma que eu encerro o vídeo As pessoas vivem me pedindo pra ter informações da Sparrow Academy E não sei o que Sendo que não tem como eu ter informações Porque nem o quadrinho deu essas informações, entendeu? Ninguém falou nada Acabou literalmente com ele se encontrando Pra vocês terem uma ideia Acaba com o Luthor perguntando Quem é você pro líder da Sparrow Academy E ele fala Eu sou o seu pai Eu sou o número um E é assim que acaba, gente Ó, literalmente Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó Então realmente ninguém sabe da Sparrow Academy Eu acho que o pessoal vai começar a saber mais pela série Pra depois medir as diferenças com o quadrinho Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar um like Porque isso me ajuda muito Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece Que gosta de Umbrella Academy E tá muito ansioso aí pra assistir a nova temporada E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau